Senhores pais, o Colégio Liceu Paulo Freire se preparou desde o ano passado para a volta às aulas presenciais. Nos preparamos atendendo aos protocolos oficiais de volta às aulas. Estruturamos uma rotina diferenciada para a entrada e saída dos alunos. Dividimos as turmas em sistema de bolhas e investimos em equipamentos. Fizemos a formação com toda a equipe e uma soldagem com os senhores sobre a volta às aulas. Uma enquete e depois uma autorização para que não parassem dúvidas sobre a volta às aulas. E a partir desse momento eu quero discutir com vocês algumas dúvidas que ainda estão persistindo. Primeiro, nós elaboramos um questionário que foi respondido por vocês. E depois nós emitimos uma autorização que foi assinada por cada um dos responsáveis, por seus filhos, se autorizavam ou não a volta às aulas. Mediante essa autorização, as turmas foram divididas para o retorno presencial a partir do dia 1º de março. Em turma laranja e turma azul, com o rodízio semanal dessas turmas. Então, no primeiro momento, nós vamos receber as turmas laranjas de cada segmento da escola. E na outra semana, a partir do dia 8, nós receberemos os alunos da turma azul. O horário das aulas, ele vai ser das 7 horas da manhã até o término das aulas, de acordo com o horário previsto pela escola antecipadamente. A entrada da escola foi sinalizada devendo os alunos respeitar as marcações onde será feita a aferição da temperatura, onde os alunos passarão por um túnel asséptico, um tapete sanitizante e receberão jacos de álcool nas mãos, devendo os mesmos estarem usando as máscaras. E já lembro a vocês, pais, que cada aluno deverá portar pelo menos duas máscaras em saquinhos separados, sendo uma para as máscaras usadas e outra com as máscaras limpas. Serão trocadas de acordo com cada aluno, assim que estiverem úmidas ou assim que os alunos fizerem a sua alimentação. Os alunos na entrada vão dirigir-se às suas salas de aula, ocupar os seus locais devidamente marcados, indicados, que seguem as normas legais e que já foi previamente demarcados. Também lembramos aos senhores pais que o lanche deve vir de casa, assim como uma garrafa de água ou um squash para ser reabastecido na escola. Não será permitido o uso de bebedouros comuns diretamente e o distanciamento deverá ser obedecido durante as aulas, durante os intervalos, as entradas e as saídas. Peço atenção especial de vocês com esse momento da entrada e da saída, para que não haja aglomeração. Dentro das salas de aula, foram instalados equipamentos adquiridos, especialmente para as aulas online e também para as aulas presenciais, que vão acontecer dentro da plataforma Positivo.com. E a utilização de todos os seus recursos tecnológicos, conforme a gente já vinha utilizando no ano passado. Avaliações, trilhas, todos os alunos devem estar com as suas senhas atualizadas. Então, peço por favor que entrem em contato com a secretaria e que resolvam essa questão o mais breve possível. E, havendo necessidade, que procurem a nossa coordenação pedagógica. Com relação ao nosso horário de saída, eu vou deixar bem explicado para vocês. Nós teremos o horário das 11 horas da manhã para os alunos da educação infantil. A partir das 11h30, deverão sair os alunos do Fundamental 1, que a gente chama de 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano e 5º ano. A partir daí, os alunos do Fundamental 2, do 6º ano ao 9º ano, vão obedecer o horário que está já no site para vocês. O horário normal, oficial, das aulas do Colégio Liceu Paulo Freire. As aulas serão dadas em sistema remoto para os alunos que estiverem na bolha azul ou laranja, dependendo da semana. E elas serão ministradas através da plataforma do Positivo ONU. Ou seja, o conteúdo que vai estar sendo trabalhado dentro da sala de aula, será trabalhado também com os alunos que estão em casa nesse momento, transmitido online. Por isso, é importante que vocês verifiquem aí os equipamentos, as senhas, para estar seguindo normalmente o ritmo das aulas. Verifiquem com a Secretaria, caso haja problemas com o login e senha. Sobre o sistema de bolhas, o que é esse sistema? É um sistema onde cada turma virá para o colégio na primeira semana ou na segunda semana. E foram divididas em bolha laranja e bolha azul. Devendo a bolha, os alunos da bolha laranja comparecerem já no dia 1º de março, às 7 horas da manhã. Também os alunos da bolha azul vão estar nesse momento preparando o seu equipamento para assistirem às suas aulas online. Recados informativos serão disponibilizados nos grupos de WhatsApp, como já vem acontecendo normalmente durante as nossas aulas. Portanto, deixem esses grupos atualizados e utilizem esse grupo somente para o trabalho pedagógico. Havendo necessidade de se comunicar com a escola, eu peço a vocês que nos procurem. Nós atenderemos com o maior prazer. Solicitamos ainda a colaboração e o entendimento de todos vocês. Respeitamos todas as opiniões e contamos com a colaboração de todos para que o nosso trabalho se efetive com segurança e responsabilidade. Nós, professores, alunos, colaboradores, parceiros, enfim, toda a comunidade escolar aqui do Colégio Liceu Paulo Freire, estamos prontos, preparados para escutar vocês e para acolher o filho de vocês na retomada das aulas presenciais. Aguardamos com bastante emoção, com responsabilidade, a chegada de todos eles. Temos muitas orientações e informações que nós passaremos a partir do momento que eles adentrarem o Colégio. E por isso mesmo, nós partilhamos o mesmo sentimento de vocês. Nós aguardamos com ansiedade a chegada deles, o retorno deles para as aulas presenciais. Lembramos aos pais dos alunos pequenos, da educação infantil principalmente, que nesse momento os abraços, os beijos, eles não são possíveis de acontecer. Eles deverão ser evitados. Mas lembramos também que o nosso afeto, que a nossa cordialidade, que o nosso compromisso, a nossa responsabilidade, ele permanece efetivamente para todos os nossos alunos. Respeitamos todos os senhores. Vamos aos poucos resolvendo as questões que forem surgindo, principalmente através do diálogo, através da confiança que vocês têm depositado em nós, razão pela qual o nosso trabalho deve ser cada dia melhorado, sempre com o apoio de vocês. Agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada. Estamos sempre à disposição de vocês. Tchau, 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 tchau Obrigado.